Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningi, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, né, primeira aplicação, caderno amarelo, e agora a gente vai para a questão de número 100, né, a questão de número 100, ela é bem interessante, ela é do texto aí disponível girodasestradas, né, .com.br, acesso 31 de julho de 2012. Beleza, ela traz a seguinte informação, olha só, embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidos das rodovias brasileiras centenas e de milhares de toneladas de lixo, só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes, além dos perigos do lixo, do que o lixo, desculpa, representa para os motoristas. O material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva, ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. Beleza, a pergunta descreve o seguinte. Olha só, deixa eu voltar aqui, gente, houve um pequeno probleminha, isso. Então tá, os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos pelo público, a que eles se destinam, por sua finalidade, pela leitura do texto apresentado, reconhece que sua função é o quê, né? Olha só. A. Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. B. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. C. Divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras. D. Revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. Ou é conscientizar a necessidade da preservação ambiental e da segurança nas rodovias. Pause o vídeo e tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Porque, olha só, vai se tratar aí de conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Porque, olha só, o texto vai descrever isso pra gente, né? Ele vai trabalhar com essa questão de conscientização e da preservação ambiental também, né? Que vai trazer aí a segurança nas rodovias. Ou seja, o texto aqui, olha só, ele descreve isso pra gente. Na parte que ele descreve o seguinte. Além dos perigos, aqui no finalzinho, além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, ou seja, aí das rodovias, o material descartado, aqui no caso, né? Poderia ser devolvido para a cadeia, ou seja, o papel aqui que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vai valer para os plásticos, né? Aqui no caso, inservíveis, né? Que poderiam se transformar em sacos de lixos, baldes, cabides e até acessórios pra carros. E aqui no texto, ele vai destacar isso, né? Aqui no caso, ó, o problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento de água, né? Contribuir pra enchentes, olha só. Além aqui no caso de provocar incêndio, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes, reparem que a gravidade aqui no caso do lixo, né? O texto vem trazer aí um olhar conscientizador. Então, aqui no caso, olha só, o gênero textual aqui da pergunta, né? Que vai compor aí no caso, né? Da composição aí do texto, é pelo público. Qual que é a finalidade dele? Vai ser exatamente essa de conscientizar. Ou seja, né? Através da conscientização aí em relação aos perigos, né? Que o lixo, além de provocar acidentes, né? Que poderia ter dado, poderia se dar outro destino, além de conscientizar. O principal objetivo aqui é conscientizar em relação a esse lixo aí, que é descartado nas rodovias. Por isso aqui no caso que vai ser a letra E. A principal palavra, palavra-chave de destaque aqui em relação ao texto, né? Exatamente qual? Exatamente essa. A de conscientização. Por isso que a letra E é conscientizar. Entenderam? Por isso aqui no caso que vai ser conscientizar sobre a necessidade de preservação, porque o texto também vai trazer a destinação desse lixo, né? A conscientização aí em relação à preservação. E o que pode ser utilizado também em relação a esses lixos, que são descartados aí de maneira inadequada nas rodovias, né? E também aqui no caso, olha só, além da preservação ambiental, né? Conscientizar aí sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança das rodovias. Por quê? O próprio texto vai descrever pra gente, né? Em relação aí, até mesmo provocar aí em relação ao uso descartado desse lixo, ao descarte inadequado desse lixo, desculpa, a esse descarte indevido. Até mesmo aqui no caso, em relação à segurança, né? Porque esse descarte inadequado pode também levar a acidentes, além de enchentes. Então, o próprio texto vai também aí destacar esses perigos em relação a essa maneira e esse descarte inadequado desse lixo, tá certo? Então, o principal objetivo disso tudo, né? Resumindo, é conscientizar. Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, beleza? Por que não são as outras? Olha só, é apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país? Não, é somente isso, né, gente? Ele vai trazer uma mensagem de conscientização. Então, vai muito além do que apresentar dados, né? Mesma coisa as outras alternativas. Olha só, B. Alertar sobre os riscos, tá? Beleza. Os riscos da falta de sustentabilidade do mercado reciclável. Mas não é esse o objetivo, né? Além de alertar, ele quer conscientizar, né? Além de alertar sobre esses riscos, aqui no caso, sobre os riscos, né? Desculpa. Os riscos da falta de sustentabilidade. Não é somente isso. Sobre alertar desses riscos aqui no caso, né? Do mercado de recicláveis. Ele também quer conscientizar em relação a maneira como ele é descartado. Os perigos que ele pode causar, né? Em relação às rodovias. E também como se reciclar aqui no caso, né? De que maneira ele poderia estar sendo utilizado. Então, o principal objetivo é conscientizar. É a palavra-chave. Por isso que é a letra E, tá bom? Olha só, C. Divulgar a quantidade de produtos. Mesma coisa. Não é somente divulgar aí, né? E olha só, D. Revelar os altos índices de acidentes. Sim, né? Mas por que eles estão acontecendo, né? Qual que é a principal mensagem aí? O principal objetivo do texto. Tá certo? Por isso que vai ser a letra E. Beleza? Bom, espero que vocês tenham acertado também, né? É bem interessante essa questão aí. Uma questão ambiental e de conscientização também, né? Se cada um fizesse sua parte, né? Não ocorreria aí esses grandes riscos aí, né? Em relação às rodovias, né? Muitos acidentes também poderiam ser evitados, né? Às vezes, né? As pessoas pensam, ah, um pequeno lixinho, né? Um pequeno ato aí não vai ocasionar aqui no caso, né? Grandes consequências sérias. E sim, gente. Pequenas atitudes aí podem se tornar coisas sérias, coisas grandes. Então, a gente tem que, né? Em relação à própria questão mesmo, ter aí, né? Uma consciência coletiva, uma conscientização. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. Tem bastante playlists aí interessantes pra vocês das resoluções das questões do Enem. E vejo vocês nos próximos vídeos de linguagens, tá bom? Bons estudos pra vocês. Até a próxima.